Hoje senti que é bem melhor Não haver nada entre nós Daqui pra frente Pois você nunca percebeu Tudo que eu quis lhe dar de meu Sinceramente Você tentou dizer da paz Com tantas frases tão banais Eu te faria feliz Enquanto eu me enganei Compreender é assim mesmo O que vai ser Errado ou certo Assim como você Vai abrir mão do que passou Tudo que ouve vai esquecer Nem vai lembrar sequer quem sou Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz Hoje senti que é bem melhor Não haver nada entre nós Daqui pra frente Assim como você Vai abrir mão do que passou Tudo que ouve vai esquecer Nem vai lembrar sequer quem sou Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz Para viver em paz Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz